Dentro da divisão anatômica do sistema nervoso central, você tem o encéfalo. Dá uma olhada. Sistema nervoso, ó, abreviado, se divide em sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico, assim, tá? Onde o sistema nervoso central, eu tenho o encéfalo e a medula espinhal. Abreviei aqui, tá? Medula espinhal e o encéfalo, tá? Mas quem é o encéfalo? O encéfalo, agora eu vou fazer de outra cura aqui, ó. O encéfalo é cérebro, cerebelo, cerebelo, que eu chamei de clô, né? Eu chamo de clô às vezes, cerebelo. E aqui o tronco, tronco encefálico, tronco encefálico, que se divide em, aí a gente pode botar, se divide em, vou continuar em azul, mesencefalo, mesencefalo. Abreviando, ponte e bulbo, tá bom? Então, essa é a divisão do sistema nervoso central. Aí nós vamos ver que o cérebro ainda se divide, por exemplo, em telencefalo, vou botar aqui em preto, assim, em telencefalo e diencefalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O cérebro se divide em telencefalo e diencefalo, tá bom? Muito bem, essa é a divisão para o sistema nervoso central. Então, se vocês entenderam como isso funciona... Ei, ei, aqui, aqui, quem volta cá. O que você tá indo, filho? Você tá indo pra lá, pra cá, tá passeando no meu canal, não tá se inscrevendo no canal? O que é isso? Se inscreve, deixa o seu like.